Senhor presidente, senhores deputados, imprensa, galeria, bom dia a todos. O que nos traz a esta tribuna mais uma vez, senhor presidente, é para relatar uma situação que tem comovido a sociedade do município de Cajari e que por meio do nosso amigo doutor Ítalo, vereador doutor Ítalo, que nos apoia politicamente naquela cidade, chegou até ao nosso gabinete. Trata-se de um menino, Nauro, Nauro Munisco Trins, está aqui acompanhado de sua mãe, dona Eritânia, seu pai também está lá atrás, o professor que eu acompanho também. Então, nós estamos aqui sensibilizados com o caso do Nauro. O Nauro sofre de uma doença rara, chamada distrofia muscular de Duchenne. Esse caso, entre 3.500 crianças, no caso meninos, só existe uma pessoa, um caso. Então, é uma doença para a qual não há tratamento convencional no Brasil. E apesar de todo o suporte que o governador do Estado, por meio do governador Flávio Dino, do secretário Carlos Lula, busca dar a paciente com essa gravidade, mesmo assim aqui no Maranhão não tem recurso, no Brasil, na verdade, não tem recurso. O Nauro precisa realizar esse tratamento fora do país, essa síndrome. E por não ter condições financeiras, eu quero aqui sensibilizar os nossos pares, aos nossos amigos e à sociedade maranhense, para nos ajudar a levar até o país que eles querem, que dizem que há um certo tratamento e que possibilitam a melhorar no caso de Nauro, que é essa síndrome, essa distrofia muscular de Duchenne, que fica no país da Tailândia. Então, eu quero aqui deixar o meu sentimento e demonstrar a minha preocupação no caso de Nauro, aqui ele está representando todos os casos dessas crianças que tem aqui no Maranhão. Não é só o caso do Nauro, mas existem outras crianças aqui no Maranhão com essa síndrome chamada distrofia muscular de Duchenne. Eu quero aqui deixar o número da conta da nossa amiga Eritânia, mãe do garoto, do Nauro, que é a conta do Brasil, agência 2771, dígito 5, e a conta 10.623, dígito 2, variação 51. Vou colocar também em nossa rede social. E eu quero aqui pedir aos nossos amigos, aos nossos pares, que ajudem a contribuir para que realize o sonho de eles chegarem até aquele país, a Tailândia, para fazer o tratamento que é preciso, para que amenizem, e com certeza eu creio que será um sucesso. Quero pedir, viu? E obrigada pelo apoio, professor Marco Aurélio, nosso presidente hoje, que está presidindo essa sessão, para que a gente possa conseguir levar o nosso amigo Nauro, esta criança aqui, de apenas 13 aninhos de idade. Então, esse é o papel do verdadeiro parlamentar, dar a voz àqueles que precisam. Essas são as minhas palavras, senhor presidente, e agradeço esta oportunidade.